Fala aí rapaze, hoje trazendo apenas um gameplay de Oli Oli 2, se eu não me engano é esse o nome do game, deixa eu ver aqui, é Oli Oli 2, é foda esse nome aí, porra, me confunde pra caralho. Mas esse vídeo é só pra, tipo, te colocar a par, colocarem vocês a par da situação, eu cheguei de viagem e quando eu fui tentar botar a minha Elgato Game Capture, a placa de captura que eu capturo os vídeos de PS4, a placa não tava funcionando. Eu fui tentar usá-la e não tava funcionando, a saída que vai pra TV não tá funcionando e não tem como gravar, eu já mandei pra um cara pra ver se ele conseguia consertar, ele não conseguiu. E eu acionei a garantia dela, só que como ela foi comprada no Mercado Livre, eu não sei como é que é muito bem essa garantia, tá ligado? Então, por enquanto, assim, talvez não tenha vídeos todo dia, como está lá tendo, as séries de vídeos de PS4 vão dar uma pausa por enquanto, mas assim que eu conseguir ou uma placa nova ou consertar essa, eu vou trazer, voltar a trazer os vídeos. Mas vocês podem ficar despreocupados, porque os vídeos irão continuar. Eu vou começar a trazer vídeo mais de PS Vita, de Android, de games de Android da Google Store e... Google Play Store, o nome, eu acho. E também vídeos de PC, coisa que eu trouxe no primeiro dia de canal, que foi The War... This is War of Mine, uma parada assim, um game indie lá. E eu vou começar a trazer alguns... Não sei, talvez playthroughs de games de PC. Vou trazer mais vídeos de PC, mais vídeos de PS Vita, agora vídeos de Android. Isso porque minha placa de captura não está funcionando. Eu estou muito puto, porque eu comprei essa placa, não tem nem seis meses e a porra da placa parou de funcionar. E ela é uma placa cara, tipo... Na época que eu comprei era, sei lá, 700 reais, agora já está 800 por causa do dólar, o dólar está muito alto. E é isso. É com muito pesar que eu falo que, por enquanto, não vamos ter mais vídeos de PS4. Aguardem, que logo, logo, assim que eu conseguir uma placa nova, eu vou voltar a trazer vídeos para vocês de PS4, mas por enquanto não tem como. E mais ou menos é isso. Gostaria só de que vocês ficassem sabendo da situação. E, tipo, vocês devem ter se perguntado por que eu não gravei vídeos nessa última semana. Foi porque eu estava viajando e eu não deixei material pronto. E assim que eu voltei, eu tentei gravar vídeo e... Eu estava com o plano de vários vídeos, já estava tudo programado. Só que não fluiu. Então eu vou... Eu tive que reprogramar todos os meus vídeos, porque eu não estava esperando que isso acontecesse. E... Agora vocês vão ter vídeos, talvez não todo dia. Mas, assim, uns 5 vídeos por semana, acho garantido de que vocês tenham. Logo, logo, talvez eu consiga colocar um vídeo por dia, quando me estruturar, nessa nova plataforma que é gravar vídeos de PC. Da qual eu não estou acostumado. Então é isso, rapazes. Se inscreva no canal, para receber mais vídeos. Clique no gostei, se você gostou. Clique no não gostei, se você não gostou. E aí embaixo, na descrição, estão... Tudo. Instagram. Acho que está Instagram, mas Twitter, Instagram, Facebook não está não. Acho que Instagram também não está não. Mas... Está PSN, Steam, Origin. Todas as redes sociais. Se pá o Instagram, tá. Não tenho certeza. Estou meio embolado nessa situação. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado. E até a próxima. E aí, tchau. Tchau. Obrigado.